Eu mesmo, papai. E aí, Mano? Tá bem aí, metendo macha? Tá subida aí da mansão maromba ou tá por onde? Tô lá, tô lá na 3M. O que é 3M, Mano? Os 3M é produtor, né? É, macha, não. Conhece esse cara aí? Conheço, Niaque. Niaque? Sabe. É o seguinte, Mano? É Belaô, Juliana. Qual que é a outra? Qual que é a outra? É... Então vai, Jacipri, para. Na rua, batom, mata, para. Então vai, Jacipri... O que a gente sempre fala das músicas de BH, né? Inspiração, sempre... Ó, é chave, né? Nós tá começando também, é um estilo novo pra nós. Eu tô fazendo umas novas aí também. Tem algo parecido, você? Tem. Quer cantar aí? Tem uma música aqui, deixa eu ver. Tá cansado, Mano? Não. E tu, Rafael? É... Cara de cansada. Cara de cansada, geral. Vai, Mano. Em busca de um amor, achei o amor errado. Nunca me dá valor, acha que eu sou sempre o chato. Não aguento mais, vou dar meus trabalhos. Não aguento mais, vou dar meus trabalhos. Tô cansado de viver, só de treta. É muita briga o tempo inteiro. Essa mina fala muita besteira. Não quer um amor verdadeiro. Se eu tô na rua, ela briga. Se eu tô de pinha, ela briga. Se eu tô com os porcos, ela briga. Desculpa, bebê. Vou ativar o modo line. Agora vai ver quem sou eu de verdade. Vai se arrepender e me mandar mensagem. Não dá mais tempo, já tá muito tarde. Desculpa, bebê. Vou ativar o modo line. Agora vai ver quem sou eu de verdade. Vai se arrepender e me mandar mensagem. Não dá mais tempo, já tá muito tarde. Isso aí é uma história de um cara que... É, é. É um cara que achou a minha água. E se fudeu, ou não? Se fudeu, né? Não, se fudeu não. Caiu pra revoada. Foi pra revoada, né, Fanny? Foi pra revoada viver, né? Tem alguma nova aí, cara? Tem, mas é aí. Consegue um estilo diferente? Fiz meu estilo, vira modo, pouco, vira muito. Quem nunca quis hoje, percebeu que nós é tendência. Mais um que conquista seu espaço, nunca joguei sujo. Diferente dos igualados, um dia vira lenda. De merro, ultrapassou fronteiras, é o foguetão. Na mil e duque, elas fazem fila pra chamar de amor. Cancei de contas, moedinha, vou contar os milhão. Real ou dólar, resumindo, pai, multiplicou. Tá demorando, né? Pra você aparecer com essas cor, pro meu lado, né? Ah, velho, tá loira nova, né? Que que cê acha? Tá satanás, deve ter... Não é aquela bolachinha entrelos, né? Só com aquele negocinho rosa no meio. E é muito legado, é todo de rosinha, pô. Eu vi que cê usou a Jota, porque ela tá gordinha ali, pão, pão. Você que trabalha com... Olha, você que trabalha com limpoaspiração, viu? Se quiser fazer um projeto... Você que trabalha com plástica... Não pega não, não pega não, não pega não. Eu pego assim, você tá falando de mim, cara. E aí, pai, vamos fazer o Rio Escuela ao vivo aqui, ó. Ele vai chegando em você e você vai falar, você não... E o Insta, como é que tá? E ele vai falar que... Ela acha que eu já desenrolai a ideia. Tá, mas aqui só pro vídeo que a gente vai gravar, ó. Ele vai chegando em você, você vai ser bandida, falar, e aí, queremos ir ser o Insta, tá bom? Aí ele vai falar que perdeu. E aí você, não, beleza, tem que ir ali. Ah, tá bom, dou uma moral pra ele. Não dá moral porque ele perdeu isso. Não, vou dar moral. Acorda pro vídeo, pô. Você é o negócio do post do Rude, né? Eu vou dar moral. Que post do Rude? Eu vou dar moral pra ele quando eu descobrir que ele... Não, me esqueça, eu quero saber quem é ela. Essa é a Jujuba. É, já tem um inventário apelido pra mim. Sabe por que Jujuba? É bem docinha, hein? É, porque ela é gostosa, docinha. É bem docinha, hein? Você já tá na modalidade. Você que apelidou? É o Wimbush. Aí, eu quero se acolóia com a japa, meu amigo. É a cara da pasta, a cara do Pirmantelo. Mas você é docinha, deixa eu ver o foto. É, ela que é docinha, é. Eu sou azeda, né? É azeda, hein? É a cara, é... Mas tem que ter aquela pergunta de sempre, né, Tarou? É, é. Você é solteira ou é casal? Não, eu sou solteira. Eu sou... É, me pericô. Mas não adianta de nada uma mulher dessa mulher. Gostou? Ela tá lá no quarto comigo. Hum? É. Tá lá no quarto contigo? Essa é a cola com a japa, não. Eu sou a dupla. Eu sou a dupla? É. Eu sei que imagina... Eu sei que imagina essa aqui. Dois mulheres já ali no quarto de um coitado em defesa que nem eu. E você vai incentivar de seu quarto? Deixa eu te falar um negócio pra tu aqui, Ronaldo. E eu saíra, corre, porque não tem estrutura pra um negócio desse. Pai, chegou até mim aí o segurança da noite, falou que esse dia a japa tava fazendo muito barulho, ó. A japa tava fazendo muito barulho. Sozinha no quarto. Você vê se ela tava fazendo ou o DJ ou o Homem-Aranha? Pedro, Sampaio, tava se masturbando. Eu não, mas... Não, achei que eu meti nas ideias, né? É, vamos fazer ideias. É, japa, chegou a reclamação... Infelizmente, chegou a reclamação. Chegou a reclamação aí do segurança aí, né? Diga aí, Toro, qual foi o resto? Não, não, você que... Não, mano. Manda ideia. Chegou a reclamação aí, né, que você tava fazendo muito zoada no quarto, né? Aí a gente tá vergonha nas câmaras de segurança, não tinha ninguém contigo no quarto. A questão é, tava fazendo o DJ... Era o Homem-Aranha, o Spider-Man, DJ, o quê? Pedro, Sampaio, como é? Meu filho, eu tô... Ou vocês, sim, vocês dois estavam no mesmo quarto. Ela tava no mesmo quarto. Tava fazendo muita zoada? Tava fazendo a ver, você tem que falar mais Batman. Fazer menos barulho. Fazer menos barulho. Você tava fazendo muito barulho. Eu até falei pra ela, caralho, vai dar ruim. Deixa eu ficar no meio? Deixa eu sentar no meio, né? Eu até falei pra ela. Oi, irmãozinho. Eu não falei pra você aqui, ó. E é o empresário. É o você, né? Você acha o dessa galinha aqui, hein, João? Rapaz, é bonito. Caralho, você ficou pequena perto das minhas, rapaz. Como é que eu fiz na tua mãe? Eu não vou tirar essa manhã, mas eu não tô assim. Tá pegando, rapaz. Tá com uma gota serena. Mamãe, dessa série, tá um choto no cabo. Acaba dentro e coma quatro dias seguindo. Eu não quero me dar um pouquinho de carne, não, porque eu tô precisando. Tu é doido. E fica no meio ali, pai, pra nós fazer uma votação aqui. Votação, beleza. O Cremozinho e o... A careta mais feia do... Você tá fazendo a minha galinha, porra? Pera aí. Oxe, gente, tu tá vacilando. A galinha é minha, pai. Você é louco? Não, é nossa aqui. Eu não tenho sumi, não. Eu dividi um cadastro de pão. Bem pequenininho. A milhares de pessoas, você não vai dividir uma galinha. Dez de tamanho. Não levino, não. Se você quer que... Eu sou ciumenta pra caralho. Se você não tem o preconceito, não. Joel. Não tem o preconceito, não. Não tem, Cremozinho. É o almocego, é. Vamos fazer... Deixa eu falar, porra. Foi mal, foi mal, pai. Vamos fazer o campeonato de careta, pai. Qual é a sua careta mais bonita? A gente não precisa fazer careta, não, Tô Gudo. O que é, maluco? Você já ganhou, pô. Só olhar pra câmera, você já ganhou. Tem flor e o do marco. Meu Deus! É o almocego, é. É o almocego, é. Quando ele faz careta, ele fica mais bonito. Sua vez. Marilou Pony. Mas a questão, a gente perdeu todo o foco do vídeo. É DJ ou Homem-Aranha? Homem-Aranha, por que, Marilha? Homem-Aranha, você merga esses dois dedos aqui, ó. Engrena dentro. Aqui, ó. Só tastei. Não precisa usar o dedo, não. Não? Eu uso outra coisa. E como é que você... Só precisa... Aí eu vou dizer... Só precisa de quê? E eu vou dizer como é que eu faço. Beber que é bomba. E é automático, é. O dedo é na cama, bota a mão pra trás. Ai, eu já tenho, menino. Mas fica o dedo lá no banheiro. Não, a questão do vídeo. Quer falar se o meu anem é DJ? Não. Não. Tá bom, tá bom. Segredo do estado. É pessoal, né? É pessoal, porque aí eu vou falar meu segredo, aí vai que você vai querer usar a conta.